Aí pessoal, uma promoção espectra, uma Surf Shop Clodomina Amazonas Triple Crown. É isso, Edi? É isso mesmo. Vamos lá, vamos rapidinho. Camiseta por quanto? Fala, Edi, me ajuda. 490. 490. Tem camiseta polo e tem camiseta Surf Shop. Isso. Vai, o que mais? Momentangular, Cannabis. Cannabis, Cannabis, não pode falar Cannabis, o horário é permitido. Tudo bem, vamos lá. Cannabis, tudo por 490, toda a Cannabis. Bonitas camisetas. Que mais que tem? Fala outra marca que tem aí pra mim. Além da Cannabis. Tem UGG. Tem UGG também. Meu, quanta camiseta tem aqui? Tem bastante variedade, Surf Shop transadinha pra você. Agora, vem cá, vem cá, vem cá. Tem biquíni variado pra você por quanto? 490 também. 490. Tem bastante variedade de cor, biquíni, bastante biquíni pra você. Ficola, biquíni e moletom por quanto? Moletom, 950. Qualquer peça, qualquer peça. Qualquer peça, 950? Calça ou blusa na Triple Crown, que fica na Clodomina Amazonas, 124. E tá em 820. 9462, tá aberta domingo, a promoção vai até quarta. Vem aproveitar.